É o Thomas TH, agora vai ter que me aturar É o Branquinho JP, aturou surta bebê Diretamente da Colômbia, é o A de 10NG Bandida safada, quer ficar comigo Ela só viaja nos maloca envolvido Dentro do motel, a xereca de mel O teu presente hoje, eu vou ser o teu Noel Escorre mel com a tua xota fazendo o Digombell Escorre mel com a tua xota fazendo o Digombell Apelação do carai Bande da safada, quer ficar comigo Ela só viaja nos maloca envolvido Dentro do motel, a xereca de mel O teu presente hoje, eu vou ser o teu noel Escorre mel com a tua xota fazendo o de gombel Escorre mel com a tua xota fazendo o de gombel De gobel, de gol de gobel Bate a ciririca com o dedo na xota Com intensidade vai escorrer o mel Apelação do carai Apelação do carai Putaria de natal e as piranha gostam muito Putaria de natal e as piranha gostam muito Ela senta com a xota por cima dos cria E os maloca soca fundo Ela senta com a xota por cima dos cria De gobel, de gobel, de gobel Bate ciririca com o dedo na chota Com intensidade pra escorrer o mel A fórmula no beat Cachorro safado